Bom dia pessoal, eu sou Marcelino Santos, moro aqui em Paraipaba, no distrito de Boa Vista, estado do Ceará e hoje eu vou gravar um vídeo aqui pessoal, mostrando para vocês a adubação dos coentros a gente já fez um vídeo do prantio, eu fiz o vídeo também do resultado, que nasceu muito bom e hoje eu vou fazer o vídeo adubando esse coentro, o cheiro verde com esterco de galinha Pois é pessoal, eu vou fazer o risco aqui para a gente adubar o cheiro verde esse aqui é o esterco pessoal, o esterco de galinha, ele é um esterco que foi colocado palha de arroz tem muito palha de arroz nele, ele é muito bom, que é um esterco soltinho, sabe, não tem muito bolão e tendo muito bolão tem que passar na forrageira aí pessoal, eu vou fazer o risco aqui, eu mexo o risco aqui, perto da cebola que a gente vai colocar o esterco aí pessoal, então esse esterco que a gente vai colocar no cheiro verde já serve para a cebola também de todas as maneiras fazendo esse risco assim pessoal aí o esterco ele já vai, já penetra na raiz pegar aqui o esterco aqui para começar a adubar, para vocês verem é muito pouco pessoal tem que colocar pouquinho esterco, porque se colocar muito quilo aí pessoal, é pouquinho mesmo viu, eu estou mostrando aqui para vocês pessoal aí a gente vai ficar mostrando o resultado desse cheiro verde aqui se Deus quiser eu ia plantar bastante cheiro verde agora mas infelizmente como eu estejo aqui manda aquela cebolinha, porque o rapaz botou muito botou muito estejo aí aí não adianta plantar muito agora, agora quando essa cebolinha que ela estiver pronta aí já dá para vender já o preço que eu estou adubando também depois vou fazer uma adubação nessa cebolinha também na parte da tarde acho que agora é quase meio dia e é isso aí, mas se Deus quiser pessoal, a gente já vai comprar já uns candados para colocar a irrigação aqui da lagoa aí já vai dar tudo certo para a gente fazer uma horta grande aqui se Deus quiser para a gente atender toda a nossa localidade olha aí a nossa região, tem uma falta muito grande de cheiro verde principalmente no inverno aí pessoal, logo quando vocês adubarem assim ó aí imediatamente, você já agua imediatamente que é para molhar bem o adubo para não ter risco de queima, esse adubo de galinha pessoal é muito bom porque ele faz o efeito muito rápido é por isso que ele é muito usado na horta, porque a horta principalmente cebolinha e coentro é uma horta que a gente tira rápido né, um mês, um mês e pouco já está tirando e já o estego de gado é mais demorado para fazer a sua desenvolvoltura na horta é por isso que o estego de gado é usado mais para incorporar a terra para dar mais força né para a planta sair mais saudável e é isso aí pessoal, aí é mais um vídeo que a gente gravou aí mostrando a adubação dos coentros aí eu vou encerrar o vídeo para não ficar muito grande e vou terminar o restinho ali e é isso aí, aí depois daqui pessoal é só jogar água que vocês possam deixar aí um gostei olha só pessoal, acabei de adubar o coentro com esterco de galinha e já estou aguando né que é para molhar bem o esterco para ele não ficar quente, não prejudicar a planta uma coisa aí pessoal que eu queria mostrar para vocês esse coentro aqui pessoal ele está um pouco amarelo assim mas a solução para ele é a gente pegar uma colher de sopa de ureia, colocar na bomba de ventileto e água por cima viu e mais um segredo aqui pessoal eu vou fazer isso aí eu creio que vou mostrar para vocês ele ficou a 150 aí pessoal porque foi muita chuva mesmo sabe esses dias atrás e também eu creio também porque é não foi eu que plantei esse canteiro é então pessoal que tem um rapaz aqui aprendendo junto com nós para ele ficar trabalhando também aí não foi incorporado o esterco na terra né aí ficou assim mas ele vai dar certo olha a diferença desse coentro aqui que é bem novinho pessoal para aquele né esse coentro aqui ele só tem duas folhinhas né da próxima vez que eu plantar um canteiro eu vou plantar com mais pouca semente eu plantei muita semente assim perto uma da outra porque eu pensei que ia ficar a semente era ruim né e não ia nascer bem mas nasceu bem graças a Deus viu está aprovada a semente depende muito mesmo da plantação e da forma como aguar como irrigar e outra coisa pessoal é se você puder plantar o seu coentro e cobrir com as palhas antes dele é pelo menos quatro dias antes dele nascer é muito bom porque para vocês ver ó esse esse coentro aqui que é da sombra ele nasceu mais rápido mais rápido que aquele lá que fica no sol e aqui perto tem um coqueiro né aí é por isso que ele nasceu mais rápido é isso aí pessoal um abraço aí a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau